Olá, bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante. Alguém perguntou assim esses dias, Pastor, todo dia o senhor usa a mesma roupa para gravar? Não é que todo dia eu uso a mesma roupa, é que num dia só eu gravo todos os vídeos. Então você está me vendo aqui de novo, de azul, né? Estou aqui num lugar lindo, tem um lago aqui atrás de mim, está cheio de capivara aqui embaixo, aqui tem, agora não está, mas aqui está cheio de capivara, cheio de bichos, estou até com medo de ter alguma cobra por aqui. Mas hoje nós vamos para o nosso quinto passo, do nosso sete passos, para uma vida mais abundante em Jesus Cristo. O nosso sexto passo é, esqueci, não, lembrei, os relacionamentos. Irmãos, nós somos feitos de relacionamentos, a começar no nosso núcleo pequenininho, que eu disse, a família, né? Não deixa de ser um relacionamento. Aí, você vai para um namoro, é relacionamento. Você vai para a sua vida profissional, é relacionamento. Você vai para o ciclo de amigos, é relacionamento. Você vai... Ou seja, relacionamentos. Uma vida mais abençoada, mais abundante, conforme a Bíblia nos orienta, ela passa por relacionamentos sadios, relacionamentos abençoados. Como é que está a sua vida de relacionamentos? Você tem o hábito de preservar relacionamentos saudáveis? Você tem o hábito de, de repente, fazer novas amizades, fazer novos amigos? Mais do que isso, né? Você tem o hábito de manter as amizades antigas? Eu sou pastor, trabalho aqui numa comunidade grande, né? Nossa igreja tem 2.500 pessoas. E então eu tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas todos os dias. E, invariavelmente, né? A gente acaba fazendo amizade com muitas delas, né? Acaba se aproximando, porque você acaba atendendo a pessoa no gabinete, você acaba indo até a empresa da pessoa, você acaba visitando a pessoa, igual ontem à tarde eu fui visitar uma senhora lá que sofreu um acidente, cheguei lá, tinha 3 pães desse tamanho me esperando em cima da mesa. Então foi uma visita abençoada, veja só. Mas não quero falar sobre comida hoje, né? Mas relacionamentos saudáveis, como é gostoso se ter isso. Então dá uma olhada no seu ciclo de amizades. Veja se os relacionamentos são saudáveis. Veja como estão os seus relacionamentos. A começar do núcleo menor, que é a sua família, sabe? Há muito pé de guerra dentro das casas, não pode ser assim. Melhore o relacionamento com a família, melhore o seu relacionamento conjugal, melhore o seu relacionamento profissional, melhore o seu relacionamento social com as pessoas que te cercam. Seja uma pessoa mais agradável, seja uma pessoa mais confiável e também encontre pessoas em quem você possa confiar mais. Neste sexto passo, relacionamentos são importantíssimos para que você construa uma vida abençoada. Me diga com quem andas. Alguém já disse, né? E eu direi quem você é. A Bíblia nos orienta a andar pelo caminho dos justos. Não se deter na roda daqueles que praticam e pensam, maquinam o mal ou maquinam uma vida que não tem nada a ver com o que nós estamos planejando aqui. Melhore os seus relacionamentos, inclusive com Deus e com a comunidade de Deus, a sua igreja. Melhore, porque você vai precisar de relacionamento saudável, não tenha dúvida. Melhore os seus relacionamentos. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Nos vemos amanhã. No nosso último passo. Sétimo. Vou tratar de um assunto muito importante. Até agora foi seis. Se você está assistindo aqui o sexto, não assistiu os demais, aqui em cima, tem um íconezinho aqui no vídeo. Pode clicar nele aqui. Tem, acho que um izinho aqui, uma bolinha, marronzinha. Clica nela que você vai para o vídeo anterior e você vai assistir, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Compartilhe com um amigo e inscreva-se no canal. Deixe um comentário. Até mais. Deus abençoe. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto